A prioridade da Braskem é a segurança das pessoas. Esse continua sendo o nosso maior compromisso com Maceió e seus moradores. Desde 2019, estamos trabalhando para reparar, mitigar e compensar os impactos da subsidência do solo e da desocupação dos trechos afetados da cidade. Desenvolvendo ações e programas discutidos com a comunidade e as autoridades, alguns já em fase adiantada de implantação ou mesmo concluídos. Porque não basta apenas alocar moradores. É preciso identificar, reconhecer e agir sobre os efeitos em suas vidas, apoiá-los na retomada e colaborar com o poder público para melhorar a cidade em que vivem. Porque assim reafirmamos nossos compromissos com Maceió. Segurança das pessoas e apoio social aos moradores impactados. Conclusão da indenização de famílias e comerciantes das áreas de desocupação no menor tempo possível. Estabilização e monitoramento contínuo do solo nas áreas afetadas, utilizando equipamentos de alta tecnologia. Zeladoria e segurança das áreas afetadas. Capacitação, profissionalização e apoio na geração de renda aos moradores impactados. Preservação do patrimônio histórico das áreas de desocupação, da cultura e das manifestações culturais. Compensação e requalificação de serviços de uso público de saúde, educação e atenção social das áreas afetadas. Compensação e requalificação de espaços de convívio social das áreas afetadas e da mobilidade urbana. Reparação, mitigação e compensação dos impactos ambientais nos trechos afetados pela subsidência. Prestação de contas permanente e transparente. Para conhecer mais as ações e programas, acesse nosso site. Braskem Sistema e